E o Clânio Mundo Bruno é um dos organizadores do primeiro Bike Fest, o Bolton Bike Live, que está sendo realizado neste domingo, dia 6 de agosto, aqui na comunidade de Campo Bonito. Vai falar sobre a realização do evento, Clânio Mundo. Então, gente, é o primeiro evento que a gente está fazendo aqui, na minha organização aqui, junto com a Areia. Era um sonho que a gente tinha de realizar esse evento, principalmente meu. E graças a Deus, com o apoio da Prefeitura, porque eu sempre falo, sem a Prefeitura, sem o apoio da comunidade, principalmente aqui do Campo Bonito, abraçou a causa aqui com a gente e apoiou, incentivou, está ajudando. Graças a Deus, o pessoal que está aqui está vendo, vocês vão ver nas filmagens aqui, nas fotos, a quantidade de gente que a gente conseguiu trazer para cá, para a cidade, o comércio da cidade foi muito bom. Agradecer a todos os patrocinadores, todo mundo, minha família, todo mundo que está aqui apoiando. E muito obrigado por vocês. Clânio Mundo, fala sobre o percurso, sobre como foi dividido. Olha, o percurso foi assim, foi uma homenagem à minha mãe, que ela é daqui do Campo Bonito. Aí o pessoal de bike gosta muito de morro, muito de subida. E a gente resolveu colocar o Morro do Tomate, para subir ele, que é um desafio muito grande. E depois a gente colocou de Silas Fortes, Estradão, a gente passou no Sumaré, na comunidade Sumaré, Matabuda, Mafalda e retornou para cá. O completo 52 quilômetros, reduzido 25 quilômetros. O pessoal do reduzido já está chegando, né? Os vencedores, os primeiros colocados, e o outro vai demorar mais um pouco ainda. Isso, a previsão nossa é dos primeiros do percurso reduzido, chegar com uma hora e vinte, uma hora e meia. O completo chegar com duas horas. Aí o evento, assim, a gente está prevendo os últimos atletas a chegar por volta das doze horas do percurso completo. E depois tem o almoço. Aí depois tem o almoço, precisando que a gente dê o café da manhã para todos os atletas. E todos os atletas que fizeram a inscrição, ganham o almoço, a gente fez almoço aqui também, de um valor bem simbólico para a população, para os acompanhantes, vim cá, e estar com a gente aqui. Mais uma vez, restando, sem a ajuda da prefeitura, a gente não conseguia fazer esse evento. Muito bem, obrigado, Cláudio Mudo. Obrigado, gente.